Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tema de hoje é o tema carro-chefe do canal, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Você vai mentalizar sua vida, vai pensar na pessoa e vamos descobrir como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, opção 2, Santa Catarina, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Opção 3, Nossa Senhora Aparecida, opção 4, Santa Bárbara, para quem nunca teve nada, tá? É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, mas que você quer essa pessoa na sua vida, tá bom? E é para quem também já ficou com essa pessoa aí, tá bom? Ficou, mas nada sério. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? São 5 perguntinhas via gravação de áudio e vídeo por um valor simbólico, tá bom? Resposta é dada no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos para mais uma tiragem do nosso canal. Mas eu quero também lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, como está o coração dessa pessoa hoje? Em relação a você. Adapte a sua situação, mentaliza a pessoa e vamos ver aqui. Como está o coração dessa pessoa hoje? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Salve Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários. Coloque tudo o que você deseja para que a Nossa Senhora Aparecida concretize. Para que a espiritualidade traga para você tudo o que é seu por direito, tá bom? Vamos ver agora na nossa energia aqui. Deixa eu só botar a musiquinha aqui, para ficar naquele clima gostoso. E vamos à nossa tiragem. Adapte a sua situação, que é uma tiragem para várias energias, tá? Combinado? Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Como está o coração dessa pessoa hoje? Em relação a você. Vamos lá. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Deixa eu acertar aqui a câmera. Pronto, agora ficou melhor. Pessoal do número 1, para quem escolheu a opção da Nossa Senhora de Fátima, o coração dessa pessoa hoje em relação a você, essa pessoa aqui, ela deseja ter uma renovação com você. Por que que essa pessoa deseja ter essa renovação com você? Aqui, dá para ver que vocês, sim, estavam no relacionamento com essa pessoa, porém as coisas desandaram. Houve uma ruptura, houve sim um afastamento, tá? Essa pessoa e você não estão mais juntos. Por quê? Porque vocês se permitiram que terceiras pessoas optassem na vida de vocês. Com isso, houve sim um afastamento momentâneo também, tá, pessoal? Por que que momentâneo? Porque essa pessoa sente vontade, sim, de reestruturar a história de vocês. E essa pessoa aqui é uma pessoa que tem, sim, carinho por você, essa pessoa tem desejo, e essa pessoa, vejo aqui, que ela gostaria de estar com você. Entendeu? E a força espiritual aqui se faz muito presente nessa situação. Aqui, na verdade, era para vocês estarem juntos ainda, tá? Mas, claro que um de vocês aí, com certeza, foi responsável para que vocês se separassem. Mas o que eu posso te falar aqui, que o mais interessante, é que a força espiritual, de alguma maneira, vai fazer com que vocês voltem a ter um elo. Entendeu? Por mais que possa ter passado tempo, possa ter passado anos, entendeu? Outras pessoas são meses, são várias energias, como eu relato aqui. Mas, enfim, essa pessoa vai querer reconstruir essa história com você ainda. Porque essa pessoa, quando virou as costas, virou as costas sentindo o amor, tá? E ela não consegue, realmente, deixar o passado para trás totalmente. Ela não consegue te esquecer. Até tentou, mas não consegue. E essa pessoa aqui, eu vejo que a força espiritual, hoje, ela se encontra num período onde ela está mais conectada com o lado espiritual, seja qual for o lado, tá? seja a igreja, seja a igreja, seja o centro, seja independente de religião. Essa pessoa está conectada com a espiritualidade e está trazendo clareza para ela. Ela hoje sabe o que ela sente. E quando ela pensa em você, hoje, hoje, ela pensa com muita sabedoria. Então, no coração dela, ela sabe que tem um sentimento profundo por você ainda, ela tem dificuldade de se declarar, ela tem medo de te procurar e não saber o que dizer. Só que essa pessoa tem um sentimento verdadeiro. Essa pessoa te admira muito, sente a sua falta, tá? E vejo aqui essa pessoa buscando, realmente, ter você, buscando, realmente, renovar a energia com você. Por mais que você que esteja vendo esse vídeo agora, não acredite nisso. Rei de ouros. Rei de ouros fala o quê? Fala de uma conquista, fala de uma estabilidade, uma mensagem positiva que você vai receber vinda dessa pessoa. Essa pessoa vai tentar ter uma harmonia com você. Essa pessoa vai tentar ter bons momentos com você para poder equilibrar as coisas. Ou seja, essa pessoa tem sentimentos por você e vai lutar por você. Aqui está muito claro, eu posso falar para você que essa pessoa aqui, ela quer você na vida dela. Essa pessoa aqui, ela quer acabar com esse afastamento. Ela quer acabar com esse distanciamento. A palavra mais certa é essa, porque vocês realmente estão distantes um do outro. Tá? Vou repetir. Essa pessoa aqui tem um apego enorme por você, não consegue te esquecer. Ela vibra muito a sua energia, tá? E também aqui tem muita gente que está mexendo com coisas espirituais para poder puxar essa pessoa. Eu posso também deixar isso passar. Essa pessoa sente até ciúme de você. Ela procura saber se você está só ou se você está com alguém. Ela procura ter notícias suas porque tem muito apego. desejo sexual, então, ela lembra muito, entendeu? Por quê? Porque você marcou, você é marcante. Você faz parte da história dessa pessoa. Por isso, ela pretende agir com rapidez, tá? O coração dela, ela não aguenta mais essa situação e vejo ela realmente querendo se mover para poder resolver isso. Essa pessoa aqui, ela ainda acredita que você também tem sentimentos por ela. Por isso, ela sempre coloca a possibilidade, tá? De vocês terem alguma coisa ainda. Ela sabe que não te deu valor, mas ela não vai desistir de você e vai tentar resgatar essa história que vocês viveram. é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, na carta Dois de Copas fala de reconciliação, fala de compromisso, fala que no coração dela essa pessoa quer uma reconciliação com você. Ela quer uma harmonia com você e ela vai lutar por isso. Queira você ou não, essa pessoa hoje, ela vibra uma energia de reconstruir a história que vocês não deram continuidade. Vou tirar um recadinho do coração aqui para vocês também. referente a essa história com essa pessoa. O que o coração dessa pessoa tem a te dizer? Você nasceu para brilhar e causar. Ou seja, essa pessoa aqui não consegue esquecer seu brilho, não consegue te esquecer. Você tem um lugar cativo no coração dessa pessoa aqui, tá? Essa pessoa, quando lembra de você, ela lembra com amor, com paixão, com desejo, tá, gente? Aqui, a nossa senhora, a opção 1 da nossa senhora de Fátima vem te dizer que essa pessoa ela gosta de você ainda. Independente do tempo que vocês possam estar separados, tá? Aqui existe sentimento, existe vontade de estar juntos. se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade, assista a número 2, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você realmente entende que você quem tem que fazer uma tiragem com a sua energia, o WhatsApp, para você fazer uma tiragem completa, para você participar da promoção, está aí na tela do vídeo, tá? Na promoção, são 5 respostas dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia, as mensagens são dadas no mesmo dia. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá? Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos agora para a opção número 2. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? A opção número 2 é da poderosa Santa Catarina, tá, gente? Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Santa Catarina abençoe você, abençoe suas vidas e traga realmente todos os seus desejos para a realidade, para a matéria. Seja positivo sempre, mentalize o bem para você poder atrair. Agradeça, agradeça o dia que você está tendo ou a noite que você está tendo, independente da sua situação, que eu garanto para você que Deus vai sempre estar do seu lado. A energia da gratidão é a melhor energia que pode vibrar na nossa mente, no nosso dia. A opção número 2, Santa Catarina, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você. Vamos ver, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. quero agradecer aos novos inscritos do canal, os inscritos antigos, tá? E a você, que mesmo não sendo inscrito, está sempre aqui assistindo o vídeo. O que falta para você se inscrever? Ajuda o canal a crescer, faça o bem sem olhar quem. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção 2, Santa Catarina, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. como está o coração dela hoje em relação a você. Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver, vamos ver como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você. Vou tirar logo o recadinho do coração. Vamos ver. vamos ver qual o recado do coração para vocês aqui. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Tirei o recadinho do coração. Como está o coração dessa pessoa aqui do número 2 para você que já teve relacionamento sério com ela? Bom, paz em de espada. O coração dessa pessoa aqui pede para essa pessoa te dar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. Aqui, essa pessoa está querendo saber tudo de você. O coração dessa pessoa aqui vibra a sua energia, vibra a oportunidade de crescimento ao seu lado ainda. No coração dessa pessoa, ela realmente passa a vontade de agir com honestidade com você e superar essa dificuldade relacionada a você. aqui eu vejo que essa pessoa aqui, ela tem vontade de se movimentar acreditando ainda nos seus sentimentos por ela. Os seus sentimentos fazem com que essa pessoa tenha esperança ainda para que vocês possam sim reviver a história de vocês porque essa pessoa fica olhando para o passado, ela não consegue seguir a vida dela adiante, tá? O caminho, ela sabe que o caminho correto é estar com você. Essa pessoa aqui sabe que errou com você, mas ela quer corrigir esse erro, entendeu? Essa pessoa aqui, ela tem total vontade de superar qualquer obstáculo com você. Essa pessoa hoje, hoje, ela sabe que precisa realmente corrigir algum erro que ela cometeu com você. Pagem de ouros fala o quê? Essa pessoa, no coração dela, ela deseja te mandar notícias, ofertando algum tipo de estabilidade, demonstrando paixão, demonstrando amor, para tentar, tentar ter uma reconciliação com você. Igor, por que tentar? Tentar porque a pessoa não sabe se você vai aceitar, entendeu? Essa pessoa aguarda uma oportunidade para colocar os planos dela em prática. No coração dela, hoje, ela está vibrando compreensão e ela acredita que o destino vai ajudar ela a corrigir esse problema com você para criar a possibilidade de vocês estarem juntos novamente. Essa pessoa entende aqui que você tem sentimentos por ela ainda, muita carta de estabilidade. Eu vejo aqui essa pessoa querendo ofertar para você uma segurança e uma estabilidade afetiva. Essa pessoa tem uma mania de controlar tudo, porém, hoje ela entende que ela tem que ceder mais o relacionamento. Porque essa pessoa ela sempre realmente admirou muito e acha você um homem forte ou uma mulher forte, de personalidade forte. Por isso, houve um certo conflito entre vocês. Mas hoje, ela está mais madura e ela entende que realmente cada pessoa tem um jeito, tem uma forma e que vocês têm que se adaptar para ter um relacionamento. Então, você tem que respeitar o espaço do outro. Então, hoje, essa pessoa entende que você é o caminho certo para ela. Ela tem saudade de você. No coração dela, a carta é a cavaleira de copas que fala o quê? Fala que essa pessoa quer ofertar o amor dela. Ela quer se comunicar com você. Ela quer demonstrar o sentimento dela para você. Ela vai te procurar, sim, te trazendo algum tipo de notícia importante para começar uma conversa com você, tentar te seduzir, demonstrar sentimentos. e demonstrar essa paixão. E, de repente, para algumas pessoas, ela vai te comunicar que ela está solteiro ou solteira. E isso aí é para realmente haver um destrave nessa situação e as coisas se equilibrarem. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você ainda. Não tenha dúvidas. Ela vai passar por cima do orgulho dela para poder demonstrar esses sentimentos. Vai demonstrar um certo ciúme, você vai notar. E também vai demonstrar carinho, vai demonstrar atenção. Isso vai mexer com você. Você vai se sentir poderosa ou poderosa ainda. Aqui, carta nove de ouros fala que essa pessoa acredita que vai ter momentos favoráveis com você ainda, que vocês vão se acertar e que ela vai alcançar o objetivo dela de ser feliz com você ainda. E ela tem essa total confiança que isso vai acontecer. Por quê? Porque essa pessoa aqui, na carta quatro de copas, eu posso te falar que essa pessoa aqui, ela precisa de uma mudança na sua vida e de uma nova oportunidade com você. E ela vai sim, tá? Ela vai sim se jogar para ter essa nova oportunidade com você. Essa pessoa aqui está realmente nas suas mãos, tá? Ela vai te demonstrar isso. O coração dela vibra a sua energia ainda com muita força, com muito amor. E aqui, para a maioria das pessoas, haverá uma resolução na história de vocês aí, tá? Aqui é certo que vocês vão se acertar. É o que a Santa Catarina fala para você aqui. E qual o recado do coração? Quem mente uma vez, mente sempre. Aqui o recado do coração fala que o problema de vocês tem a ver com mentira, tá? E isso foi realmente uma coisa que trouxe para você uma certa barreira. Entendeu? E não é quem mente uma vez, mente sempre, gente. As pessoas podem se corrigir. Entendeu? O recado do coração fala que no seu coração você vibra uma energia de acreditar sempre pelo lado negativo. Você acha que se essa pessoa te traiu, ela vai te trair de novo. Você acha que se ela mentir, ela vai mentir de novo, como está dizendo aqui. E não é bem assim. As pessoas mudam. Entendeu? Ainda mais quando as pessoas perdem as pessoas mudam, entendeu? Mas é claro que é você que tem que avaliar se existe confiança o suficiente para você dar uma chance para essa pessoa. Não dê uma chance para uma pessoa que você tem dúvida dela que é claro que não vai dar certo. Entendeu? A espiritualidade está falando com você. Bom, deixe o seu nome para Santa Catarina, deixe o nome da pessoa que você gosta, coloque os seus pedidos para que você possa realmente conseguir concretizá-los, tá, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. não espere perder para depois correr atrás que aí é bem mais complicado, hein? Até a nova Enigma do Oriente. Vamos para a opção número três de Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém que você está ficando, alguém que você quer ficar, alguém que você gosta, entendeu? Alguém que você está conhecendo ou alguém que você deu uma ficadinha, tá? Salve Nossa Senhora Aparecida e quem ama Nossa Senhora Aparecida coloque amém nos comentários. Salve Nossa Senhora Aparecida que a Nossa Senhora abençoe todos que estão vendo esse vídeo aqui. Viva Nossa Senhora Aparecida! Bom, vamos ver a energia da Nossa Senhora Aparecida como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando da promoção das cinco perguntas em vagas limitadas diárias, são cinco perguntas com resposta no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você? Vamos tirar o recado do coração. quem está gostando do canal enigma deixe os seus comentários aí, compartilhe o vídeo e se inscreva. Pessoal do número 3 da energia da Nossa Senhora Aparecida como está como está o coração dessa pessoa hoje? Essa pessoa que está conhecendo essa pessoa que você conhece essa pessoa que você está afim essa pessoa hoje no coração dela já tem um apego a você grande, tá? Essa pessoa aqui é a pessoa ela não te esquece de jeito nenhum você está vibrando muito, muito na energia dela essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela muito conectada a você essa pessoa quer renovar a vida dela ao seu lado ela pensa assim em seguir o caminho com você ela tem sentimentos por você já essa pessoa aqui ela sente até uma certa saudade de você já, tá? Aqui ela deseja ter o início de relacionamento sim ela já projetou isso essa amizade ela quer que vá pra outra pra outro patamar ela quer celebrar esse relacionamento com você tem tudo pra vocês terem uma prosperidade aqui de sentimentos grandes eu vejo um envolvimento emocional já acontecendo entre vocês e vocês passando para uma nova etapa cavaleiro de copas essa pessoa aqui tem a pretensão de ofertar o amor dela a você demonstrar mais sentimentos te seduzir entendeu? ela gosta de fazer isso e aqui essa pessoa no coração dela ela vibra no relacionamento com você ela já sente energia porque vocês se completam vocês realmente vocês conseguem ter uma energia de ligação muito forte e isso essa pessoa já tem esse conhecimento já tem essa certeza e aqui gente aqui é relacionamento não tem muito o que dizer não nove de copas fala que o melhor pra vocês está por vir no coração dela essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você quer ter satisfação amorosa ela quer ter você ao lado dela ela quer celebrar a vida dela com você aqui a energia está maravilhosa pra vocês ficarem juntos sete de copas essa pessoa tem outras opções tem outros contatinhos ou pode ser casada só que aqui sai que essa pessoa quer ter você pra quem é pra quem sabe que essa pessoa é casada e é um treino amoroso essa pessoa vai ficar só pra ficar com você pra quem sabe que essa pessoa tem outras oportunidades ela quer você ar de paus fala o que de paixão gente essa pessoa futuramente anota aí ela vai colocar uma aliança no seu dedo você e essa pessoa vão ter um relacionamento porque aqui tem muito fogo muita paixão muita vontade tá aqui realmente essa pessoa está nas suas mãos de certa forma essa pessoa é encantada ou encantado com você e aqui vai virar relacionamento não tem nem muito o que ler aqui aqui é relacionamento certo nessa energia maravilhosa da nossa era parecida qual é o recado que a espiritualidade traz pra você todos querem colher mas esquecem de plantar o recado aqui é falar do que plante coisas boas nesse relacionamento se você vai entrar nesse relacionamento entra realmente com verdade não minta pra você colher coisas boas nesse relacionamento que tem tudo pra você colher coisas boas a espiritualidade está falando que essa pode ser a pessoa da sua vida por mais que você não acredite nisso pode ser a pessoa da sua vida então plante coisas boas pra você colher coisas boas aí você vai ver como vai fazer total diferença na sua vida deixe o seu nome pra corrente de oração deixe o nome das pessoas que você ama deixe os seus pedidos tá e que a nossa senhora parecida de toda espiritualidade abençoe a sua vida hoje e amanhã e sempre canal enigma do oriente eu sou Igor Silva fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal é participe da promoção de eu respondo as cinco perguntinhas também whatsapp na tela do vídeo resposta é dada no mesmo dia opção quatro santa bárbara pra quem nunca teve nada com essa pessoa está conhecendo tá ou já conhece mas quer saber como está o coração dessa pessoa quer saber se tem chance com essa pessoa e eu vou te falar traz a energia dessa pessoa pra cá salve santa bárbara vamos ver a santa bárbara aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você traz a energia dessa pessoa pra cá salve santa bárbara canal enigma do oriente será que essa pessoinha que você está conhecendo quer ficar com você muito parecido com o outro então pessoal pessoal do número 4 compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ajuda o canal pra você ser ajudado hein pessoal canal enigma do oriente então pessoal do número 4 como está o coração dessa pessoinha que você trouxe pra mesa de juguais de paus essa pessoa aqui hoje já tem uma paixão por você tá tem muito desejo no coração dela ela vibra se aventurar com você ela vibra ela vibra a vivenciar o que está vivendo com você essa energia sexual essa vontade de se entregar essa oportunidade pra amar essa oportunidade da paixão aqui ela sente sucesso pra ter um relacionamento com você essa pessoa no coração dela ela vibra a energia de trazer uma estabilidade pra vocês tá ela quer te trazer uma mensagem positiva ela quer entrar numa harmonia com você porque ela acredita que vocês possam sim viver bons momentos se a pessoa já tem apego a você não te esquece de jeito nenhum a carta cavaleira de copas como saiu na tiragem anterior ela quer te ofertar o amor ela quer vivenciar esse relacionamento com você tá se a pessoa vibra essa energia maravilhosa está apaixonada ou apaixonada por você ela gostou de ter te conhecido você faz a diferença na vida dela oito de espadas essa pessoa aqui gente hoje ela tem até medo de te perder já ela não gosta nem quando vocês se separam um pouquinho essa pessoa está mega apaixonada por você pra muitos essa pessoa pode ser casada mas vai se separar por isso que eu falei que está igual a tiragem anterior tá ela vai se separar pra poder ficar com você ou ela acabou de finalizar uma história mas essa pessoa quer sim ter uma história com você eu vejo sucesso pra essa situação evoluir eu vejo uma mensagem positiva uma grande mudança acontecendo entre vocês e aqui gente a carta do carro a carta da força aliás desculpa ia ter a carta essa pessoa tem muito tesão em você tá e tem muita convicção tá que vocês vão ter alguma coisa a atração física aqui é muito forte que favorece a conquista amorosa essa pessoa vai tentar te conquistar vai tentar demonstrar o que ela está sentindo ela vai vibrar essa energia do amor com mais intensidade para que vocês possam sim tá passar para um um novo um novo momento um novo um novo elo de 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 prosperidade amorosa essa pessoa aqui tá encantada com você tá fica a dica pra você valoriza esse ser humano aqui que você já conhece